Desde criança, a gente aprende que engravidar e gerar bebês é algo que só mulheres podem fazer. Mas gênero e gravidez não são tão inseparáveis assim. Homens trans com útero também podem engravidar, gerar e dar à luz. Isso de forma tão natural quanto uma mulher cis. Eu sempre quis ser pai, só que eu não imaginava em gerar. Isso era uma coisa, tipo, fora de mão pra mim. Pra mim, e acho que pra várias pessoas ao meu redor, homens trans grávidos já se tornaram normal. Então, assim, é muito natural pra mim. Aqui nesse vídeo, eles vão contar pra gente esse processo e as experiências que vivem. Os planos de ter um filho sempre apareciam nas conversas do Edu com a companheira. Eu sempre falava pra ela, ah, eu quero muito ver uma misturinha nossa. E eu quero muito ver os seus cachinhos, assim, né? Que a Alana tem, é cheia de cachinhos. Aí eu falava, meu, imagina uma menininha correndo pela casa, assim, com seus cachinhos e tal. Mas quando a gente pensava em planos concretos, que a gente falava, beleza, vamos conversar sobre isso. Eu sempre falei pra ela das minhas inseguranças, de viver num país muito transfóbico. O homem trans pode engravidar de forma natural. Mas, se ele faz hormonização, o ciclo menstrual é interrompido. Então, deixar os hormônios de lado, é necessário que a calvulação volte a acontecer e a possibilidade de engravidar também. Com a pausa nos hormônios, pode ser que o corpo múltiplo. Sem a testosterona, alguns homens sentem oscilações de humor, inchaços no peitoral e, às vezes, disforia. Que tem a ver com uma insatisfação em relação ao próprio corpo. Mas isso não acontece com todo mundo. E mesmo quando rola, é reversível. Eu já tomava hormônio masculino, já estava com a característica masculina. Aí eu tinha medo por ter que, tipo, regredir tudo. De tudo que eu conseguia aqui, em questão física, tipo, voltar, por fato da gestação. O meu único receio com relação às mudanças no meu corpo era realmente o social, assim. Como que iriam me ler? Era uma incógnita, assim, né? Tanto o Rodrigo quanto o Eduardo engravidaram de suas esposas, que são mulheres trans. E, nesse caso, elas também devem parar com os hormônios. Mas eles poderiam ter engravidado através de uma fertilização in vitro. Não existe nenhum protocolo médico que define o retorno da fertilidade de um homem trans depois que ele para de tomar os hormônios. O que os médicos indicam é esperar a menstruação aparecer e, depois disso, começar a tentar. Fazia pouco tempo que a gente tinha voltado de viagem. E aí eu não estava conseguindo contar direito minha menstruação. Eu ainda não estava conseguindo, porque eu tinha parado de tomar hormônio. E aí ela voltou e eu não estava ainda conseguindo coordenar direito ela, né? Mas aí eu falei para a Lânia, eu falei assim, nossa, eu acho que está... Se tivesse um dia atrasado, era isso, assim, um dia de atraso, dois dias de atraso no máximo. Aí ela falou, meu, faz o teste. E a gente tinha ido numa clínica de fertilização para saber se a gente estava com algum problema. Né? Foi seis meses, tentando, nada. Vamos ver, né? Alguma coisa do hormônio que fez. Só que a gente foi. Aí daí eles passaram a consulta até 30 dias para a gente voltar novamente. Tinha um monte de exames para ver como é que estava acontecendo. Nenhum dos exames tinha que a menstruação descer. E não tinha descido. Aí eu fui lá e fui fazer o teste. Entrei no banheiro, minha esposa estava trabalhando na sala. E quando eu entrei e coloquei lá o teste dentro da urina, né? Aí subi muito rápido e apareciam os dois pontinhos. Então eu falei, nossa, o teste está com defeito. Quando fizemos o de sangue mesmo, que aí a médica falou assim, Meu, você está grávido. É isso, você está grávido. Aí a ficha caiu, assim. Real, assim. Tipo, caramba. É isso. Vamos viver isso junto e... Bora enfrentar esse mundão aí. O primeiro a saber foi a família da minha esposa. Por fato, a gente morava perto deles e tal. Mas, tipo, as pessoas não acreditou, né? Tipo, como assim? Engravidou e aí? Porque vem mil e umas dúvidas na cabeça deles. Imagina. Na nossa, vem... Imagina das pessoas. Então, mas, tipo, graças a Deus. Ai, que bom. Fico feliz. Todo mundo ficou feliz pela nossa conquista, né? Porque eu falo que foi uma conquista, velho. E aí foi suada, viu? Esse está ok. Enxovar ok. As malas estão ok. Semanas estão ok. E aí, na mesma hora, a gente entrou em contato com pessoas feministas, mulheres feministas, que, enfim, tinham contatos e etc. Aí me indicaram uma casa de parto. É muito legal aqui do Rio de Janeiro. Nossa, assim, foi uma experiência muito boa. Eu chegava lá, era duas horas de papo. Não era nem só, tipo, era realmente, assim, vamos conversar com você, entender os seus processos, seus medos. Realmente uma conversa muito legal. Eu fiz o tratamento todo pelo SUS, o pré-natal, né? No postinho, perto da minha casa. E aí, eles acolheram muito bem. Tipo, eu vi que eles não entendiam, mas eles se esforçavam pra eu ficar confortável, né? Pra não ficar constrangido com aquela situação. Então, foi algo que, tipo, eu não esperava. Não é o caso do Edu e nem do Rodrigo. Mas homens trans que não fizeram a retirada das mamas podem amamentar, já que o leite é produzido naturalmente. Mas não são só eles. As mulheres trans também podem fazer um tratamento hormonal pra produzir leite e amamentar se quiserem. A primeira coisa que eu pensei foi, caramba, eu consegui. Quando eu pensei nesse eu consegui, é muito uma volta nisso, assim, né? De, tipo, caramba, assim, né? Eu duvidei do meu corpo, da capacidade que meu corpo tem, né? De gestar, de parir, e aí quando eu olhei pra ela, assim, foi, meu... Eu olhava, assim, eles cobriram ela, ela tava no meu colo, assim, eles cobriram ela, né? E aí toda hora eu levantava um lençol e falava assim, caramba, ela é perfeita. Meu Deus, eu consegui fazer isso, sabe? Assim, foi, tipo, realmente um encerramento de um ciclo pra começar um outro. A sensação única, né? É uma coisa muito surreal, tipo, você tá esperando o ser e aquele que você saiu, você vê pela primeira vez aquela pessoinha, é muito da hora. As pessoas falam tanto em disforia, disforia, disforia. Eu senti euforia, assim, eu senti muita paz de, sabe assim, de ser quem eu sou, de me respeitar num nível tão profundo e tá vivendo isso que meu corpo é capaz de viver, assim, né? Porque eu entendo a transexualidade não enquanto uma dicotomia entre sexo e gênero, assim. Eu abraço meu corpo e abraço meu gênero e tá tudo junto, misturado, tá tudo certo, assim, né? Inclusive, agora eu vou começar a trabalhar, mas, tipo, à noite. Eu vou passar o dia inteiro com a minha filha, normal, e, tipo, vou trabalhar à noite. É um período que eu sei que ela vai estar dormindo, né? Cara, a gente tem que avançar em alguns aspectos muito básicos, assim, do tipo, licença maternidade pra homens trans. No meu caso, eu trabalho num espaço que é, pensa direitos humanos. Então, assim, não foi uma questão de forma nenhuma. Eles mudaram, inclusive, não é mais considerado licença maternidade internamente. Eles mudaram pra licença parental, pra englobar também homens trans. E a Lana também conseguiu licença. Então, assim, a gente tá os dois em casa. E isso fez total diferença, total diferença. E aí, filha? Tudo certo? Você tá olhando pra câmera, amor? É isso, ser pai é participar ativamente da construção e da vida de um outro ser humano. E encarar isso como uma missão que leva a vida inteira. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, que tem vídeo novo toda terça-feira. E, se puder, apoie a gente no Catarse. A gente precisa disso pra seguir. Um beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho